Coloca o Alfredo aqui pra mim que ele vem trazendo mais informações. Ah, Alfredo, que visual bonito, cara! Que fotografia linda, olha que mais bacana, o Cristo lá no fundo. Cada dia você não surpreende mais, hein, com essas imagens, meu. Agradeço também o Rosildo aí, que tem um olhar, né, fotográfico, um olhar clínico. Bom, meu irmão, fala pra gente então exatamente onde você tá e destrincha a notícia. Olá, Alfredo! Estamos na Avenida Capitão Lento Mancini, aqui na entrada de Três Lagoas, a 50 metros de onde aconteceu um acidente no último final de semana, no sábado, que deixou lesionada uma mulher de 31 anos, identificada como Fernanda Alves Pereira, que foi notícia na semana passada, quando acabou discutindo com um policial militar que estava de folga e acabou agredido em um bar. Fernanda estava com a moto de alta cilindrada, no sentido centro, quando perdeu o controle da moto após ser atingida por um carro que atravessou a preferencial. Fernanda estava na avenida, no sentido centro, o carro naquela rua, fazendo o sentido oposto. Infelizmente, o motorista não parou na sinalização de pares, segundo ele, teria parado, não viu a moto, entrou na avenida e acabou colidindo contra a vítima. A jovem Fernanda foi arremessada e acabou tendo aí a fratura de vértebra da coluna e foi transferida para Campo Grande. Fernanda está consciente, orientada, não corre risco de vida, felizmente, mas o Estado é considerado delicado. Fernanda, que se envolveu nesse acidente, já vem sendo noticiada algumas vezes por conta dos casos. Semana passada, por conta de discussão com o policial militar que foi agredida com tapa. E, há alguns anos atrás, cerca de oito anos atrás, quando Fernanda acabou fugindo da polícia militar e trombando contra um carro durante a madrugada do dia 23 de agosto de 2013, na avenida Ranufo Marques Leal, cruzamento com a Rosário Congro. Lá, Fernanda acabou trombando um veículo Fusion de cor preta contra um Tempra. Dentro do carro, uma jovem de 20 anos acabou morrendo após sofrer várias fraturas. Depois de tantas ocorrências, agora a gente vê a situação da Fernanda, que está passando por um momento delicado no hospital, na Santa Casa de Campo Grande, após sofrer um acidente na noite de sábado, aqui nessa avenida, 50 metros do local onde estamos, aqui no Jardim Alvorada. A Rúdia, obrigado pelas suas informações. Estou vendo aqui o estado que ficou a moto, ficou bastante, não só danificada, ficou destruída a moto.